Oi, eu sou o Abit e mano, olha só esse modo sensacional que eu tô usando, mano. Sim, pra quem tá acompanhando o Boruto no anime, esse aqui é o novo modo aí que o Naruto usou no último episódio que saiu de Boruto, modo Baryon. E sério, pra vocês que estão acompanhando só o anime, se preparem porque esse modo é incrível. Tanto no Naruto, bar Boruto, né, na verdade, quanto no Minecraft. E mano, hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui a força desse modo aqui no Minecraft. E é claro que no final do vídeo eu vou estar ensinando a vocês a como ter esse modo também. Então assiste esse vídeo até o final e vem comigo, meu parceiro. Mas é claro que antes de estar começando o vídeo aqui, eu queria pedir pra você que é novo aqui no canal, deixa seu like, se inscreve que vai estar ajudando demais o canal até chegando em 70 mil inscritos. Então, maninho e maninha, você que é novo aqui, compartilha e se inscreve aí que vai estar ajudando a gente demais. Tá bom? Então, bora lá, meu parceiro. Olha só, eu por enquanto não estou com os poderes do modo ativo. Mas, bom, vamos estar pegando aqui. E olha só, uma coisinha que eu queria mostrar pra vocês também, fora esse modo aqui do Baryon e a roupinha do Naruto. É que você também vai estar podendo virar aqui o Jigen, cara. Olha só que da hora, mano. A gente tem aqui o poder do Jigen. A gente já deu aqui uma afastada, né, mano. E também temos a roupinha dos oitsutsukis. Então, a gente fica igualzinho o Jigen aí, barra o Momoshiki. Momoshiki não, o Ishiki, né. Que é o vilão aí que o Boruto e o Naruto estão enfrentando atualmente. Olha só que legal, cara. Deixa eu dar dando um comandinho aqui de barra effect. Só pra vocês estarem vendo de perto este modo que tá muito da hora. Aqui, barra effect clear. Olha só. Prontinho, a gente tem até aquele olho lá que diminui as coisas, mano. Isso aqui é muito sensacional. Mas enfim, vamos estar testando aqui o modo Baryon em alguns mobs que é o que a gente quer ver, né, mano. Eita, nem precisava de estar fazendo isso. Eu tô com o modo Baryon aqui. Prontinho. Agora, deixa eu estar colocando aqui. Esses menuzinhos aqui não importam por agora. É daqui a mais pra quem quer jogar no survivalzão e tal. Mas eu quero mostrar aqui pra vocês os poderes desse Baryon. Então, vamos lá. Vamos na mão mesmo, olha só. Já apareceu ali no cantinho do chat o tanto de dano que esse modo aqui dá e o tanto de vida também. Vamos testar em um ninja da folha, cara. Vamos testar nesse ninja da folha aqui que parece o Kakashi um pouquinho. Vamos lá. Um soquinho, um soquinho. Vamos ver. E... Ok. E eu nem vi qual era a vida dele, cara. Ah, ele é o B. Ok. A gente consegue estar dando uns daninhos nele aqui. O modo Baryon não tá dando tanto dano. Se eu pegar essa conaisinha. Mas também ele não tá conseguindo fazer muita coisa, não. Olha só. A gente já derrotou ele aqui. E esses itens aqui que dropam do chão, cara, servem pra gente tá invocando bijus. E olha só o tanto de biju aleatório que a gente conseguiu. Eu acho que a gente conseguiu de todas as bijus, cara. Isso aqui é sensacional. Eu gostei demais, mano. Vamos tá pegando aqui alguns pegaminhos desses e invocar a biju. Olha só, invoquei a Matatabi, cara. Vamos ver se a Matatabi aguenta tancar o modo Baryon, mano. Ó. Ó. Rapaz. A Matatabi é forte. A Matatabi é bem forte, mano. Mas, ok. Eu queria muito ter alguns jutsu aqui pra estar enfrentando a Matatabi. Ainda bem que eles são bem lentinhos, né, mano. As bijus aqui. Mas, ok. Vamos tá dando todas as bijus aqui. A gente também tem o Isobu, que é o três caudas, né, mano. A gente consegue tá invocando todas aqui. Temos também aqui o Kuo-Ku, mano. O Koku-O, né, na verdade. É, Koku-O, Koku-O. Eu sempre erro a ordem dos nomes dele, mas ok. Próximo vai ser o Son Goku, mano. E o interessante é que esse Adam aqui, ele vai tá adicionando todos os Baryons aqui do mod, né, mano. Aliás, ele vai tá adicionando todos os modos Baryons aqui de todas essas bijus. O que é bem interessante, né, mano. Mas, olha só, a gente tem um Shumei aqui também. Shumei aqui, bem bonitinho, bem massa, velho. Bem sinistro, né. Mas, ok. E, mano, eu queria conversar com vocês. Diz aí nos comentários qual é a sua biju favorita que vai tá ajudando a gente aqui a tá fazendo essa pesquisa, mano. Quero muito saber qual que é a biju mais famosa aqui do Naruto. Então, vamos lá, mano. Vamos primeiro colocar aqui. Olha só, veio aqui o Gyuki, né, mano. Que é aí a oito caudas. Bom, vamos tá vendo aqui. Temos também o Saiken. E, por último, mas não menos importante. Acredito eu que se estiver na Rodem Serutinha mesmo é a Kurama, mano. Olha só. Nossa bijuzinha aqui, ela já tá aqui atrás da gente. Olha só. Com o modo aqui fica muito da hora ela atrás da gente, cara. Eu achei sensacional isso daqui. Mas, ok. O que todo mundo quer ver também, né, velho. É os outros modos aqui. Porque, obviamente, não temos só esses modos aqui nesse addon. Então, bora passar aqui pro criativo pra estar mostrando pra vocês. Que eu sei que vocês querem ver, cara. Eu sei que vocês querem ver. Vocês estão aqui pra ver o addon inteiro. Então, vamos lá. Olha só. Como eu disse pra vocês, a gente tem o Dojutsu do Shiki. A gente fica com esses olhos dele aqui. Deixa eu tirar a roupinha do Naruto. Prontinho. E agora vamos ver o Dojutsu do Shiki. A gente já fica com alguns poderes ali interessantes. Olha só. Ataque, vida, regeneração, salto, defesa. Mas, enfim. A gente consegue também esses poderes usando o modo do Karma dele ali, né, velho. Outra coisa bem interessante também é que esse addon aqui, ele é uma versão do Naruto Jedi modificada, beleza? O Jedi até repostou ele aqui porque eu acho que o Jedi achou interessante. Não sei porque o Jedi repostou, mas, mano, achei bacana aí. A gente também tem o Tsukuyomi infinito que apareceu aí no final de Naruto, né, mano? Olha só. A gente acaba dando esse dano geral aí. Será que mata todo mundo, cara? Deixa eu ver se a lua... Ah, não. A lua não modificou. Caraca. Ia ser muito legal se modificasse a lua aqui deixando um Sharingan na lua, cara. Eu ia achar bem sensacional. Mas, aparentemente, velho, ele vai acabar matando todas as criaturas aí. É como se fosse uma barra que eu rouba é. E congelou elas também, mano. Como vocês podem ver, ela está paradona aqui, né, mano? Todas as paradonas aqui. E, mano, sério. Esse item aqui é bem interessante pra quem gosta de fazer séries, cara. Dá pra fazer um guerra bem interessante aí. Cujo a missão é a gente estar conseguindo o Tsukuyomi infinito, né, velho? Pra prender todas as pessoas aí. Cara, isso é muito interessante. Eu realmente gostei desses Jutsu. Ok. E esse Jutsu aqui, se eu não me engano, ele não tinha aqui na versão original do Jed. Mas, ok. Tem nessa versão. Eu achei sensacional. Bom, a gente tem alguns modos aqui de uso do Marks também. Que a gente consegue algumas correntes. Olha só. Esse aqui é o modo da mãe do Naruto. Pra quem não conhece e pra quem não viu. Aí, ó. Não mata as Bijuza. Só prende ela por algum tempo bem longo, né, mano? Deu um daninho bem caprichado nelas, mano. Acredito eu que tenha dado um daninho bem caprichado nas Bijuza. Ok. Na Kurama nem tanto. Mas, ok. Foi bom, foi bom, mano. É um jeito útil de estar derrotando as Bijuza. Mas, beleza. Esse modo aqui é o modo da mãe do Naruto aí, né, mano? Dos Uzumakis. Mas, ok. Continuando aqui, a gente também... Essas coisas aqui vocês ainda não sabem. Pra quem tá acompanhando só o anime. Então, não vou mostrar, beleza? Essas coisas deixa pra quem tá lendo o mangá. Deixa essas coisas pra quem tá lendo o mangá. Então, não vou tá mostrando por enquanto. Mas, ok. Como eu disse pra vocês... Isso aqui não é um spoiler. Porque nem existe, beleza? Mas, você também vai tá tendo aqui o modo Barion. Eita! Mudou a cor. Caraca, mano. É porque... Ah, é porque tá com os oito portões. É verdade, mano. Esse addon aqui, como eu disse, mistura muitas coisas. Inclusive, os oito portões aqui misturado com muita coisa. Fica bem legal, cara. Deixa eu tá procurando os oito portões aqui. Que ele fica por aqui, mano. Acabei... Eu vi ele agora há pouco que eu tava testando aqui, ó. Tem esse oito portão aqui. E também tem esse oitavo portão. Não sei qual é a diferença deles. Aqui tá escrito IH. E aqui... Só tá escrito oito portão, né, mano? Mas, ok. Esse aqui é o oitavo portão normalzinho. E... Ah, ele grita IH. Ah, interessante. Não sei se vocês ouviram. Provavelmente sim. Mas... Caraca, fica com um som aí bem alto, mano. Tá, eu não quero. Tira esse som. Prontinho, prontinho. Provavelmente eu dei uma baixada na edição aí. Porque é realmente bem alto. Mas a gente tem todos os portões aí. Que você consegue desbloquear um por um, beleza? Como se você estivesse treinando. Temos também aqui vários Suzano Os, mano. Que eu acho sensacional. Eu adoro o Suzano Os dos Addons. E olha só esse Suzano Os, mano. Esse aqui, o Suzano Os do Indra. Olha que bonito, mano. E parece que ele tem uns raios assim, né, mano? Parece que ele é tipo um raio com armadura bem louco. Temos também o Suzano Os do Sasuke. Temos aí o Suzano Os com a Kuraminha. Temos também algumas outras versões do Suzano Os. Que é os mais fraquinhos, né? Que você vem aqui evoluindo. E também temos o Suzano Os do Itachi, né, velho? Que, da mesma forma, igual o de todos, você tem que estar evoluindo. Começando do Mangekyou Sharingan, né, mano? Na verdade, a gente começa com o Sharingan. E depois vai evoluir pro Mangekyou. Depois você decide se quer o Hinegan ou o Suzano Os e por aí vai. Olha só, falando no Hinegan. Ele é bem bonito, mano. O Hinegan desse Adam aqui é sensacional. Mas, enfim. Continuando aqui com vocês. A gente tem alguns Hinegans dourados também. Olha só, tem o Hinegan dourado. O Hinegan dourado é bem bonito. O Hinegan aí dos Otsutsukis, né, mano? Bem raro de ter esse Hinegan. Ele é bem poderoso mesmo. Eu acho que só o Momoshiki apareceu com esse Hinegan até agora. Se eu não me engano... Eu acho que sim, cara. Não tô lembrado direito. Mas, ok. Temos aqui o Sharingan. O Sharingan científico, né? Que você ganha a mesa científica aqui. Olha só, a mesa científica pra você tá criatando esses itens. Temos um Sharingan científico também. Mas, aqui. Temos alguns MKs também. MK, pra quem não sabe, é aquele modo que o Naruto vive usando, né, mano? Olha só. MK da Kurama. Aqui, ó. MK da Kurama. Tem esse modo aqui. Olha só que legal. Esse modo aqui é muito bonito, cara. Esse aqui é o MK na fase 2. Temos o MK na fase 1, que eu acho que é o mais comum que o Naruto usa. Deixa eu tá vendo se eu acho ele aqui mais rapidinho pra vocês. Que MK, Minato, não. Ah, pode ser, né? Esse é igual. É, o MK do Minato é igual. O do Naruto, quase. Mas, olha só. É isso daí. Esse aqui é o modo MK aí que o Naruto vive usando. Mas, enfim, mano. Como vocês viram, tem muita coisa aqui no Adam pra vocês estarem brincando e explorando. Eu já trouxe esse Adam muitas vezes aqui no canal. Mas, é isso daí, velho. Essa daqui é uma versão nova que vem várias coisas aqui diferentes pra quem não viu. Mano, sério. Pra quem acompanha o Naruto Jedi, tá ligado. Dá só uma olhada no tanto de coisa da hora que tem. Tem um Sharingan com Beacugan dourado, mano. Olha esse Beacugan dourado aqui que da hora, velho. Sério, o Beacugan dourado ele é muito bonito, mano. Muito bonito mesmo. A gente tem muita coisa. Tem muita coisa, muita roupa. Muito modo novo. Tem o modo do Senju. Olha só, o modo Senju também. A gente fica igual o... O... Como é que é o nome, velho? Do segundo Hokage? É Tobirama. Tobirama Senju, né? Igualzinho do Tobirama. Inclusive, a gente tem a roupinha, né, velho? Vamos ver como é que fica com a roupinha. Nossa, se tivesse o cabelo branco dele ia ser sensacional, mano. Deixa eu ver se tem a roupinha mesmo, se eu tô confundindo, cara. Mas eu tenho quase certeza que tem a roupinha. Cadê? A roupinha aqui. Tem a roupinha, mano. A armadura dele aqui. Ó. Aí sim, meu patrão. Ei, nosso pai tá pronto pra matar o Tira. Prontinho pra matar o Tira. E... Ok. Tem muita coisa, mano. Tem muita coisa aqui. Se eu ficasse mostrando tudo que tem aqui no addon... Mano, a maleta científica. Caraca, mano. Tem muita coisa de Boruto aqui que o pessoal que assiste Boruto ia doidar, cara. Tem o modo Rikudou da Kurama. O modo Rikudou da Kurama é top. E aí? A gente fica com a armadurinha. Olha que massa. Ih, ficou da hora, hein? Gostei, gostei, mano. Mas, enfim. Bom, se vocês quiserem ver aí, mano. Eu vou passar aqui só pra vocês estarem dando uma olhada nas coisas novas que tem. Caso você se interessar. Caso você não tenha visto ainda. Mano, baixe o addon que você não vai se arrepender, mano. Esse daqui tá sensacional. Olha o tanto de Sharingan com Rinengang que tem, mano. Olha isso aqui. Que louco, velho. Que louco. Tem muito Rinengang de muitas cores. Tem aqui um Rinengang. Um Rinengang. Que modificado, mano. Tá muito louco mesmo, velho. Tem um Sharingan com Jogun. Tem muita coisa. Tem roupinha do Boruto. Roupinha do Boruto. Pra quem gosta aí, mano. Tá aí. Inclusive, vou até colocar o Karma do Boruto aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê o Karma do Boruto? Aqui. Chifrudo ainda. Modo Chifrudo. Prontinho, meu patrão. Vou finalizar o vídeo assim. Então, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E valeu, falou e fui. Chico. Pshh. Chico.